Quinta-feira chegou meus amores, dia Jéssica aqui com vocês novamente, pelas bênçãos de Deus E aí estão prontos para mais uma aula de linguagem? Sim, isso mesmo, e a nossa aula de hoje, ela é muito legal porque nós iremos fazer um passeio Isso, vocês devem estar se perguntando, que passeio é esse que a tia Jéssica está falando? O passeio que iremos fazer hoje é na imaginação, o passeio nas lembranças, isso Nas lembranças que já vivemos, as coisas que já passamos aqui na nossa escola Mas antes disso, vamos abrir o nosso caderno ângulo na página 44 Para a gente entender porque nós iremos fazer esse passeio nas lembranças E na pasta 44, diz assim Os passeios do infantil 3 Você e sua turma lembraram, relembraram os passeios que fizeram durante o ano Então vocês irão decorar a página e colar a fotografia escolhida pela turma No caso, vocês cada um irão escolher Mas aguardem que a tia Jéssica irá dizer como é isso E que fotografias são essas Então vocês irão escolher uma foto Depois irá escrever uma legenda para aquela imagem Com o nome do lugar O dia que aconteceu esse passeio Então o que acontece? Essa proposta dessa atividade é que vocês façam um breve passeio Pelos momentos que vocês viveram aqui na escola Por meio de registros, de fotos Então lembrem de alguns momentos que nós tivemos aqui na escola Com as nossas aulas presenciais Com toda a turminha junta Então a tia Jéssica tem várias fotos Momentos super legais, de momentos muito legais e divertidos Momentos descontraídos, momentos de contação de história Momentos de experimentos científicos Porque vocês são pequenos cientistas Vários momentos E então eu irei mostrar para vocês Farei uma breve apresentação Um breve passeio junto com vocês aí de casa Com essas fotos, tá? Algumas fotos que a tia Jéssica tem aqui E também irei enviar essas fotos Na agenda Edu Da família de vocês Que vocês irão escolher Uma foto Dessas que a tia Jéssica irá mostrar Para imprimir E colar aqui E dizer que momento era esse O que é que estava acontecendo naquela foto Certo? Então prestem atenção Que a tia Jéssica irá mostrar agora Essas imagens para vocês Olha só crianças Essa fotinha Quando vocês estavam conhecendo o caderno ângulo 1 E esse momento Que vocês estavam conhecendo o caderno de robótica O livro de robótica E olha aqui A primeira aula de robótica Da turminha do primeiro período A E essa aqui Também foi um registro De quando vocês Conheceram o caderno ângulo 1 E esse dia Que a tia Jéssica contou a história Do seu Dorisvaldo O irmão Dorisvaldo Lembram dessa história? Quem lembra a historinha Que a tia Jéssica contou? Vão pensando aí Olha que momento legal Que nós fizemos o leãozinho O fantoche de leão Esse momento aqui Foi quando nós fizemos Um experimento com o ovo Quem lembra desse momento Muito legal Que estava a turminha Toda reunida E a tia Jéssica Fez um momento Muito legal Para vocês Conhecerem Conhecerem o ovo Quando ele está cru Como ele é diferente Do ovo Cozido E por último Nós temos o registro Do balinho De carnaval A turminha B Não ficou de fora Olha esse momento Com o tio Cairo Que legal Agora esse momento Que show Que show Crianças Olha que momentos Muito importantes Para relembrar Da turminha Do primeiro período B Crianças Amei esses registros E aí crianças O que é que vocês acharam Dessas lembranças Desses registros Que causam Muitas saudades De todos vocês Desses momentos Causam saudades Em vocês também De estar aqui na escola Com todos os coleguinhas Reunidos Brincando Vocês viram Que teve a foto Do dia Que vocês Conheceram O caderno No ângulo Teve o dia De contação De história Teve o experimento Com o ovo Também O dia Que vocês foram A primeira vez Na aula de robótica Então teve Muitos momentos Importantes Para vocês Quando estávamos Aqui Todos juntos Reunidos Quando a gente Podia se aglomerar Fazer Tudo Muito legal Todo mundo Juntos Mas Fiquem aí Sabendo Que Um dia Esse faculdade De novo E em breve Tá bom Ano que vem Nós estaremos Aqui Todos juntos De novo Lógico Que será com Menos Menos Crianças A quantidade Bem menor De crianças Na sala Mas estaremos Aqui Estudando Aprendendo Aprendendo Todos juntos De novo E aí Foi muito bom Relembrar Esses momentos Tia Jéssica Com certeza Também amou E espero Que vocês também Então faça a proposta Que a tia Jéssica Pediu E nos enviem Quero saber Qual o momento Que vocês mais gostaram Que vocês não esquecem Que mais ficou Marcante No coração E na memória De vocês Nas lembranças Então Primeiro Querido A tia Jéssica Está encerrando Agora A nossa atividade A nossa aula E Espero que Tenham gostado Muito Fiquem com Deus E até amanhã Tchau 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 Tchau